Bom dia, meu nome é Virgínia, eu sou mãe de um menino de 7 anos e outro de 10 anos. Conheci a Daniele Freixo de Faria no YouTube, já curtia bastante, quando então arrisquei conhecer o que é esse curso Educação Infantil Online. No início, o nome, eu fiquei pensando, ah, deve ser um lugar que eu vou aprender um monte de regrinha e de maneiras como eu devo conduzir uma melhor educação para os meus filhos. Mas, gente, é muito mais do que isso. É um lugar de um acolhimento enorme, é um lugar onde eu estou aprendendo em grupo e com o apoio da Dani como a gente deve se acolher, como a gente deve olhar o outro, como a gente deve reconhecer a nossa imperfeição. E na nossa imperfeição tentar fazer o nosso melhor. Então, não é só um curso, não é um curso cheio de regrinhas e dicas para a gente conduzir. É sim, um lugar de extremo acolhimento, onde eu estou muito feliz, onde a troca é enorme. E eu sou muito grata por estar tendo essa oportunidade. Compareçam, vocês vão gostar bastante.